O corpo do motorista de aplicativo Glauber Humberto Florentino, de 35 anos, que estava desaparecido há 12 dias, foi encontrado ontem pela Polícia Civil de Arassatuba em um canavial de Bento de Abreu. Um homem de 33 anos foi preso e confessou o crime. Vou chamar Priscila Andrade, que inclusive está ao vivo na delegacia de Arassatuba, para trazer os detalhes desse caso para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia para todo mundo. Glauber Humberto Florentino só tinha 35 anos, mas ele não tinha ideia do quanto era querido em Arassatuba, dando em vista de toda a motivação que a família e amigos fizeram numa campanha para tentar desvendar o paradeiro dele, que estava considerado desaparecido há 12 dias. Mas a polícia do DHA Deick, aqui de Arassatuba, resolveu esse caso. E sem mais delongas, a gente vai entrevistar o doutor Paulo Natal. Seja muito bem-vindo. Esse caso foi resolvido no domingo, mas já há algum tempo a polícia já sabia o endereço e quem deveria prender. Sim. A partir do registro do desaparecimento, nós fomos com o meu caso no dia seguinte. O ex-convivente da vítima nos forneceu informações importantes. Tínhamos dois suspeitos, que no sábado passado foi feito busca na casa de dois suspeitos. Ficou afastada a possibilidade de eles ter participado do desaparecimento do Glauber. Depois disso, tivemos outras informações que culminaram com a identificação desse autor confesso. Fizemos sete buscas, sexta-feira, no intuito de localizá-lo. Duas em Arassatuba, três em Bem de Abreu e duas em Andradina. E não localizamos. Ontem, ele chegou de viagem, estava em Salvador. Conseguimos detê-lo, porque já tinha mandado prisão temporária contra ele. Em razão dos indícios de autoria, ele acabou confessando ter assassinado o Glauber e nos levou até um canavéu na zona rural de Bem de Abreu, onde localizamos o corpo. O detalhe que chama a atenção é a agressividade. Primeiro, qual foi o motivo alegado pelo suspeito ao confessar o crime? O que o motivou? Ele alega que ele foi até essa região, a zona rural de Bem de Abreu, onde ele conhece, porque já residiu naquele local, para ter um relacionamento amoroso com o Glauber. Chegando ali, eles teriam discutido. Em razão de o Glauber ter solicitado a ele que vendesse o carro que ele possuía junto com esse convivente, ele teria se recusado. Em razão disso, houve uma discussão. Ele acabou agredindo o Glauber, primeiramente com um soco na têmpora. O Glauber teria ficado inconsciente. Ele tirou o Glauber do piloto do veículo, colocou no banco do passageiro atrás, porque os dois estavam no interior do veículo. A partir daquele momento, naquele local, ele assumiu o piloto do carro, andou mais três quilômetros, foi até o meio do canavial, onde ali alega que o Glauber redobrou a consciência, passaram a brigar, ele pegou um pedaço de pau que está ali no interior do carro do Glauber, e ali ele desferiu cinco, seis pauladas no Glauber, na cabeça e na região do abdômen. O Glauber teria perdido novamente a consciência. ele, então, que expunha de um faço de dipirona, ele acabou ministrando no Glauber esse dipirona, e depois ele enterrou o corpo do Glauber no canavial. Premeditado? A gente acredita que sim, embora ele disse que não. O que acontece agora com esse homem de 33 anos, que foi preso no apartamento dele? Então, agora a polícia vai concluir as investigações, ele foi interrogado ontem, ele confessou, deu a versão dele, alguns pontos a gente acredita que realmente aconteceu, outros nós vamos checar, que a gente acredita que não, que é mentira, e ele está preso temporariamente por 30 dias, vamos pedir a prorrogação por mais 30 dias, e depois vamos representar pela presentiva dele. Vale ressaltar aqui, Jéssica, até para o pessoal de casa, porque é um assunto que comoviu a cidade inteira, devido toda a amplitude de comoção que esse caso gerou até o paradeiro do jovem Glauber, é que a polícia já havia conversado, já havia abordado este homem que foi preso no domingo, só que ele havia contado uma inverdade, a versão que depois a polícia apurou, aí colocou na cena do crime? Sim, ele falou que ele realmente pegou o Uber, o Glauber era Uber, pelo aplicativo Uber, oficiamos para o aplicativo, ele não pegou essa corrida pelo aplicativo, então o que já denotava que ele tinha uma convivência com esse cara, ou conhecia a vítima de alguma forma, foi feito um contato pessoal, e ele falou que o Glauber deixou ele no condomínio até a rodoviária, é onde ele pegou um ônibus à noite para a Pecatu, fomos até a rodoviária, não existe horário de ônibus avançado por ele, o último horário é três horas da tarde, então provavelmente ele está mentindo diante disso, das evidências de ele estar envolvendo o desaparecimento do Glauber, representamos pela prisão temporária dele, e ontem, com êxito, eu quero aqui agradecer o empenho dos investigadores da DH, e toda a equipe da DH, que trabalhou de sábado, domingo, sem interrupção para poder identificar o crime e prender esse assassino. Agora, doutor, o homem que foi preso pela polícia, já tem constituído uma defesa, já tem uma advogada que o defende, e que alega que este homem teria tido um surto psicótico, ao efetuar o crime, o que o senhor tem a dizer? Isso ele alega, realmente devemos pedir o exame de salindade mental nele, para saber se no momento do crime ele estava consciente do que ele fez ou não. Muito obrigada pela sua participação, doutor Paulo Natal. Nós vamos continuar, até porque, Jéssica, as investigações não param por aí, há muito ainda do que precisa ser investigado, até porque há uma prisão preventiva que pode ser renovada por mais 30 dias, há também a espera do laudo de necrópsia do corpo que foi localizado, e a gente deixa aqui as nossas condolências aos familiares, aos amigos do Glauber. Com você. Doze dias de desaparecimento, Priscila, a família ainda aguardava, tinha esperança de encontrar o Glauber vivo, esse motorista de aplicativo muito querido por amigos e familiares aqui da cidade, infelizmente a gente tem que começar essa segunda-feira trazendo essa notícia, que com certeza deixou toda a família do Glauber indignada, por conta da crueldade em que todo esse crime foi arquitetado. A polícia está investigando, como a Priscila Andrade trouxe, esse é só um capítulo, o pontapé inicial dessa história toda, o importante é que esse homem de 33 anos que confessou já está preso, agora o trabalho é entre a polícia e esse cidadão, de confessar, de dar os detalhes reais de como tudo aconteceu, e para a família não resta outra coisa, não ser pedir justiça, e a gente está do lado, Priscila, dessa família pedindo justiça por vocês também, porque é muita crueldade, infelizmente Aracatuba, a gente tem aí um segundo crime muito chocante, que entra para a história da cidade somente neste ano. Obrigada pelas informações.